O Nafróide do Titanic é um dos maiores acidentes que a gente tem na história da humanidade e também é um dos maiores filmes que a gente tem na história do cinema. Então até que demorou muito para alguém ter a brilhante ideia de juntar as duas situações num filme de terror. Vamos falar de Titanic 666. Bom gente, esse filme ele deixa qualquer filme do sci-fi um, nem sei o que dizer, uma peça assim rara, uma obra-prima, lembrei a expressão, uma obra-prima, porque o filme é assim, muito... Mas vamos contar a história primeiro do filme. É, porque assim gente, é um filme que ele tenta contar então como se estivesse fazendo uma terceira viagem do Titanic, onde tivessem feito toda uma réplica e pudessem convidar então passageiros... Inclusive contendo peças... Elementos, peças que foram recuperadas do naufrágio, né? E você então tem ali também influencers, pessoas famosas, médiums, enfim, uma série de pessoas, porque claro, ele fala no início lá que tem uma médium, nunca vi aparecidas, ele fala. Por isso que tem uma FBI ali no meio, que a mulher fala que tem tudo aqui, tem cosplay, tem não sei o que, tem pessoas vestidas com roupas da época. Com a ideia realmente era lançar aquela linha de cruzeiro, onde as pessoas poderiam viajar e fazer a mesma rota do Titanic, claro, passar pelo lugar do ocidente. Eu, particularmente, acho mórbida a ideia, né? Inclusive a Titanic 3, o barco do filme, porque existe um projeto do Titanic 2 aí, que nunca sai do papel, parece que vai sair esse ano do papel, mas está antes para sair. Bom, e aí o Titanic 3 zarpa com esse grupo de pessoas, né? E tendo como objetivo principal, né? Passar pelo local do acidente. A ideia realmente, inclusive, fazer um momento de memória, uma homenagem às pessoas que morreram no naufrágio e depois completar a viagem que o Titanic não havia conseguido completar. O que eles não sabiam é que tinha uma moça que vai entrar de penetra. É, clandestina. Candestina, brigado. E aí ela vai começar a mexer os pauzinhos sobrenaturais dela. É, evocar forças sobrenaturais para agirem ali. Aí o filme, até aí você pensa, tá, mas quando você pensa do Titanic, o Titanic é tudo grandioso, tudo luxuoso. Então você precisaria de uma produção com bom valor para efeitos especiais, até porque você vai trazer questões sobrenatural, você precisa falar sobre água, sobre mar, sobre iceberg, enfim, e principalmente fantasmas, sobre todo aquele ambiente enorme e luxuoso. Então você precisaria de uma boa grana para cenário, para figurino, para tudo isso. Porque de fora ele mostra um barcão, né? No computador é um barcão. É. Nas cenas... E aí, gente, o elenco também não ajuda. O elenco de sub, 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 nem sei se eles chegam a ser subcelebrados. A Capitão do Navio, eu já vi ela em alguma coisa assim, de TV ou de filme. Um elenco, assim, gente, que parece que fez escola de teatro no segundo grau e foi para lá. E um roteiro, assim, com muito furo, muito mal amarrado. Um abraço para a professora Ieda, professora de teatro da colega. Muito mal amarrado, muito mal organizado. O filme não faz muito sentido. Então a gente vai tentar também não dar spoiler, né? Para não te estragar a tua experiência maravilhosa. Mas o que a gente pode dizer é que os efeitos especiais são muito ruins, gente. Mas, assim, é nível caseiro mesmo. Eu vou te dizer assim, o roteiro não é o pior do filme, tá? Não, eu acho que a premissa do filme é uma coisa, o roteiro, a premissa, a sinopse de você pensar assim, ah, vamos fazer ele, de repente, por qualquer situação, você passando, como se aquilo fosse um grande cemitério. Sim, mas, por exemplo, você tem essa garota que vai tentando evocar os mortos do Titanic porque ela não acha certo o que fizeram com os objetos que foram resgatados. Até aí, é um filme de terror. Não, é premissa legal se tivesse sido bem feito. Beleza. Já é desrespeitoso. Tu tá louco pra ver esse filme. Porque tá todo mundo falando, eu sabia que ia ser uma porcaria, eu queria ter noção de como é que é isso. Aí eu consegui achar o trailer, eu falei, vim ver esse trailer, porque esse negócio aqui é pior do que sci-fi, pior do que charque não, tudo isso que você chega na vida. E aí, nossa, eu acho que é no nível daquele, é... Daquele... Daquele pastor... A maldição do demônio. A marca do demônio. Não, é o pastor... Velociraptor. 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 É nesse nível aí, eu acho que talvez seja o mesmo produto. Não, não, porque no Velociraptor eu tentei escrito que era pra ter explosão e não teve a explosão. Enfim, mas assim, gente, e aí, claro, você vai ter momentos em que seres sobrenaturais dos mais diferentes tipos aparecem. Aí tu precisa que os seres façam alguma coisa com a pessoa. Interajam, né, com os seres vivos. Como eles vão mostrar esse efeito? Vai, os cortes de câmera mostrando o fantasma se aproximando, se afastando, se aproximando, se afastando, aí abre o bocão, aí tem um barulho que deixa as pessoas surdas, aí se afastam, não se afastam. Sai uma fumacinha da mão que tu tá na dúvida se é fumaça ou se é gelo. Faz aí, a pessoa não fica gelada, a pessoa só fica sufocar. Ai, gente. Assim, gente, eu não sei, nem sei muito o que dizer pra vocês. E por que que as vítimas do naufrágio iam querer se tornar espíritos ruins? Não, porque elas estão chateadas porque tiveram os seus bens. Pelo amor de Deus. Porque a ideia da premissa do filme é como se o Titanic tivesse virado um grande mausoléu, uma área de descanso e repouso eterno das pessoas que morreram ali. E aí o fato de você, no caso, nessa viagem, tem um professor, que eles chamam de professor, que seria um arqueólogo submarino. Que nem um professor famoso que tinha aí, que já não está mais entre nós. E que ele, então, seria o grande responsável pela recuperação de muitos desses objetos. E tá vendendo, né? É, e ao mesmo tempo negociando isso, são objetos inestimáveis, que pelo seu valor mesmo de joia, mas também pelo valor de estar sendo recuperado do Titanic. Então, isso teria enfurecido, essa falta de respeito, teria enfurecido os fantasmas, o próprio fato de passar por lá com o navio, tentar reconstruir. E, na verdade, tem um momento que eu acho que é uma sacada legal, que eles tentam fazer, tipo, o baile da memória, né? E aí, passando exatamente no local do acidente, ou próximo local do acidente, no frádio, eles fazem um minuto de silêncio, e depois, vamos, vamos, vamos nos festejar! E começa a tocar música. Então, você está querendo dizer que esse filme tem uma crítica ali, invuída, das pessoas que tentam se aproveitar e lucrar em cima do filme. O tempo todo o filme fala disso. Que você está querendo lucrar em cima de uma desgraça. O filme fala o tempo todo, embora ele também queira, entendeu? Você percebe que esse filme é tão doido, que, geralmente, eu sou o que falo isso sobre os filmes que eu não gosto, porque eu não tenho até uma crítica ali, eu não tenho nada. E nesse filme é justamente o contrário, eu não estou defendendo a crítica do filme. É, o filme tem essa crítica. A personagem, então, a clandestina, várias vezes ela fala no filme... Por sinal, é só isso que eu sei que ela fala no filme. Que vocês não estão respeitando, que vocês estão querendo lucrar em cima do sofrimento, da dor do outro. Vocês não se importam com aquelas pessoas, vocês não estão nem aí para elas, e sim pelos valores e pelo que você pode ganhar com isso. E você vê, realmente, algumas cenas, algumas plantagens que são pura ganância. Não estão nem aí para o fator humano, realmente. Como também a própria empresa, que idealizou essa viagem. Um monte de coisas que não fazem sentido, tem uma que me chamou muita atenção. Porque os pilantras mesmo, os fantasma demoram para matar. Agora, os caras que não têm nada a ver, tem um funcionário lá, tadinho. Não dura nem cinco minutos. Chefe da casa de máquina. Não dura nem cinco minutos. E assim, gente, o filme não tem orçamento nenhum. Porque assim, você imagina o titaninho... O número de pessoas que tinham que estar ali. Se tem pouco personagens, pouco staff, até mesmo poucas pessoas... Figurante. Não tinha figurante. Para subir no barco, você nem vê os barcos indo embora no naufrágio, porque não sobrou dinheiro para fazer essa parte do efeito especial. Você vê alguma coisa... Eles tentam reconstituir... Nem a cruzinha de pessoas. O filme começa no ocidente, no ocidente original. Então, eles tentam reconstituir isso. Tem um violinista... A maquiagem, gente... Assim, dos fantasmas, assim... Ela esbanja o guacho branco com o preto, né? Para poder tentar fazer alguma coisa ali. Teve o computador ali, tá? Tapa de guacho branco com o preto. Teve o computador ali, tá? Teve o computador ali. Enfim... Teve o computador ali. Muito, muito, muito... Gente, assim, eu acho que se um grupo de amigos pegasse no final do cinema e fazia aqui, fizesse melhor. Enfim, é... A gente fez esse serviço... É muita vergonha alheia, tá, gente? Mas acho que... Não vale a pena. Só uma coisa. Tem filme que de tão ruim, tão ruim, fica bom. Não é esse, tá? Eu, particularmente, sou esse tipo de pessoa que de tão tosco, de tão tosco, eu aprecio. Mas esse filme não é esse. Então, se você já puder ajudar você, eu já digo. Ela tem isso. O final do filme não faz sentido. Não, o filme não faz sentido. O final, então, chega a ser assim... Dá muita vergonha. Eu cheguei assim... É mais que vergonha. Humilhação alheia. Ela riu. Quando o filme acabou, ela riu. Falei, Jesus, assim, foram minutos da minha vida, assim, muito desperdiçados. Então, é isso, né? Não deixa de se inscrever aqui no canal, se você não está inscrito. Clica no sininho para receber as notificações. E fique esperto que essa semana, sexta-feira, tem live com o Marcelo Bassolli. Tem falando nisso com o Marcelo Bassolli, diretor-geral da Iron Studios aqui no Brasil. A gente vai conversar sobre a Iron, vamos conversar sobre colecionáveis, vamos tentar entender um pouco como é essa relação de licença, né? E vai ser muito bacana. Então, a gente te espera aqui. Então, clica no sininho para receber as notificações e procura a gente nas redes sociais. Valeu, até a próxima. Oh, meu Deus, olha esse ship! Tchau, tchau, tchau.